Quero saber se você adivinha quem é essa pessoa bem aqui? Não, né? Olha aí, vê se dá pra ver. Olha aí. Bonito deste jeito. Com esses trejeitos desse jeito, você acha que é quem? Se você disse Nicolas Cage, errou. Porque estamos recebendo aqui ele, Dirceu Andrade. Tudo bem, meu querido Dirceu? Seja bem-vindo, rapaz. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quem foi que fez esse desenho aqui? Esse foi o Isânio, o cabra bom, rapaz. Ele é bom, mas não o suficiente pra deixar você muito bonito. Mas bonito não tinha como ficar, né? Você é bonito. Você vê que botaram aí nas redes sociais que eu pareço com aquele homem que tentou soltar o Lula. Poxa vida. Tentou soltar. Foi me xingar e tudo. O desembargador Favreto. Se parece, né? Infelizmente. Mas numa foto aí, pareceu. É? Não sei se nós temos aí uma foto do Favreto. Isso veio e talvez teve até bullying. Eu acho que o Favreto... Bulling desse site, desses rapazes que não querem ser humorista, hein? É. Ele quis fazer uma piada melhor que a sua, né? Olha aí, ó. Tá difícil, hein? O Favreto. O Favreto é o desembargador aqui da 14ª... TRF 4. TRF da 4ª região. Que tentou soltar o ex-presidente Lula no domingo, mas não conseguiu. Bom, Disseu. Disseu tá vindo aqui porque ele está com a apresentação, tem um trabalho chamado Trejeitos. É isso. Que é um trabalho que vai antecipar. Uma pausa, é isso mesmo, Disseu? É isso. Eu vou finalizar esse show. Finalizo amanhã, amanhã à noite. Mas só hoje tem os ingressos na internet. A venda na internet só hoje até meia-noite. no site osmosqueteiros.com.br. Vai lá e compra o ingresso. Só hoje é R$ 20,00. Amanhã é R$ 40,00. E só estudantes e professores que pagam R$ 20,00, né? E idosos. Mas você tá com esse show, Trejeitos, e também tem um trabalho que você deve lançar nos próximos dias. Exatamente. Tá finalizado o DVD que eu gravei já faz algum tempo. O DVD Alegria de Pobre. Quando eu terminei o Alegria de Pobre, depois de algum tempo, teve um dia que eu gravei o DVD. Fiquei com ele guardado e agora esse ano, em vez de eu ir atrás de um novo... Novo espetáculo, eu vou em busca de novos patrocínios pra lançar o Alegria de Pobre. Já tá quase... Já tá bem andado. Já tem patrocínios e espero... Se você quiser patrocinar é fácil. Só falar comigo no 9973-3366. É fácil, meu telefone. 9, né? 9973-3366. Você ainda dá tempo pra patrocinar o Alegria de Pobre. Eu reduzi um pouco. Tá aí uma hora de espetáculo, o DVD. Ficou muito bacana. Então não tem, assim, palavrão nem nada, quase, né? Porque nesse atual tem muito. É, você também fez a redução do Alegria de Pobre. O preço também tem que ser baixinho. É, tem que ser baixo. É, vou baixar o preço. Vou botar lá nos mosqueteiros também a venda depois. Vou vender pela metade do preço. Tá reduzindo o tempo pra ver se fica um pouquinho mais barato. Agora, de seu Andrade, você tem... Por que que o nome é Trejeitos do show? Trejeitos é porque eu faço os mungangos, os trejeitos, aquele... Ah, você faz mungangos? De vários, de vários, várias... Porque aqui, por exemplo, você via muito assim, a pessoa fez... Trejeito é ligado a homossexual, né? Ao gay. Você vai aos trejeitos dele, tem os trejeitos... Mas não é só os trejeitos. Não é isso. Então tem... São os trejeitos, por exemplo, faço de chinês, de muita gente. Tem o nordestino, né? Caboclo, nordestino. E conto muita história. História desde o tempo dos... Também aos trejeitos, eu falo muito de violência. Violência doméstica, que é um assunto que tem... Eu passei um tempo em Portugal ano passado, seis meses, e eu falo dessa história também, da viagem, do que eu vi de diferente. E uma coisa que ainda tem nos dois países, infelizmente, é a violência doméstica. Mas eu falo disso de uma forma engraçada. Dentro do que é possível, né? Mas assim, por exemplo, eu vi lá uma coisa que eu achei bacana. Eu ia deixar minha filha no colégio, eu via os pais indo deixar. Aí eu via o pai, na hora de deixar o menino no colégio, dizer... Cadê o menino bonito do papai? Cadê o menino bonito do papai? E não é que aqui o papai não falasse assim, que ele às vezes até dizia... Cadê os meninos bonitos do papai? Cadê os meninos bonitos do papai? Quando viu os cachorros dele. Tu tá dizendo, é que com a gente, os filhos mesmo... Cadê esse menino? O que é que eu faço? Esses cois do arco! Então é assim, diferente. Eu falo disso, da diferença. E falo também das coisas muito engraçadas que tem no Nordeste, que só tem no Nordeste. Tipo o quê? Ah, de tanto do mungango. Preciso lavar a prata, deixa ele daqui assim, né? Então assim, tanto de mungango muito, de trejeito, daquele cabu que para na bicicleta também, que é dos outros shows. A forma de fazer, a gag, mas o texto é outro. Até porque eu sempre tenho texto novo, é uma característica minha, graças a Deus. E agora escrevo muito também. Tá escrevendo muito, né? Portugal fez bem a você, hein? Fez bem nesse sentido. Você se apaixonou mais pelos textos? É, passei a escrever mais, graças a Deus. Eu agradeço muito a todos os que escreveram também para mim antes disso, que é o João Carlos Souza e o Ayrton Oliveira, eles me ajudaram muito um tempo atrás com o texto. E eu escrevia, mas tinha esses dois redatores. E hoje, graças a Deus, faço meus textos só. Mas também, vez em outra, podemos voltar ativa, a parceria, com certeza. Você faz só, mas presta os textos, né? Presta, com certeza. Esse aqui, por exemplo, foi um. E o povo rico só. E em lugares onde nunca tinham me visto. Por exemplo, ontem eu estava em Brejo, no Maranhão. E em Brejo, o pessoal sorrindo muito. Uma multidão na praça. Aniversário de Brejo, 148 anos. Mandou um abraço aqui para o prefeito lá, que me comprou o show. Zé Farias, muito obrigado. E foi muito bacana a apresentação boa. O pessoal riu muito. Eu segurei o quanto pude para não dizer palavrão. Acho que foi bem uns 40 minutos, sem palavrão. 40 minutos? Acho que foi tudo isso. Acho que tinha dado uns 3 minutos, mais ou menos. Aí depois, eu pergunto, a plateia disse, a rocha! Aí eu, em quilo, né? Sem pena. Disse o Andrade, que dia é o show? Amanhã, às 8 da noite, no Teatro 4 de Setembro. Amanhã, durante o dia todo, o ingresso vai estar havendo na bilheteria do teatro. 40 reais, estudante 20, e professor e idoso também 20. Mas hoje é 20 para todo mundo na internet, no site osmosqueteiros.com.br. É uma despedida também, porque esse ano eu não devo voltar ao teatro. Eu só devo voltar ao teatro com o show novo para o ano que vem. Então, eu vou ficar trabalhando, fazendo meus shows vendidos, como estava agora, como eu tive. Eu tive agora em Picos, eu tive em São João da Serra, em Campo Maior, tenho aqui a Coivaras também. Tenho meus shows que eu sempre faço. Vamos, senhor Gil, dia 20. Estarei lá, agradeço lá. Prefeito João Luiz, muito obrigado. Então, eu vou trabalhando, eu sempre, fazendo meus shows. E tenho outra atividade também, extra arte, que eu faço também, que não divulgo, porque eu não preciso de divulgação. O Levaldo Barbosa já está chegando ali e perguntando, é eleição? Você vai participar de campanha? Olha, rapaz, estão dizendo aí que pode, né, Levaldo? Eu agradeço pela pergunta, porque eu até espero, né? Tomara, estão dizendo. O STF disse que quem não aguentar uma piada que não sai de casa, que não vai ser candidato. Então, olha, tem muitos que não aguentam a piada. Gostei demais. Dizinho Andrade, olha, eu não botei cadeira para você, porque se você em pé falou desse tanto, imagina, você está aí. Um abraço, meu caro Dizinho. Muito obrigado, muito obrigado. Sucesso amanhã no Teatro 4 de Setembro. Amanhã às 8 da noite, no Teatro 4 de Setembro. Eu aguardo lá, vou assistir, ele vai também todos aqui, agradeço, viu? E agradeço muito a TV Cidade Verde, o doutor Jesus Filho, que me ajuda sempre. Estava a divulgação aqui, sempre, sempre tenho a divulgação, agradeço muito. Muito obrigado, TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Tá aí, então, grande Dizinho Andrade, um abraço para você, Dizinho. Sucesso amanhã no Teatro 4 de Setembro.